Obrigada Larissa. A catarata é um problema de visão comum em pessoas com mais de 60 anos. No quadro Alô Doutor de hoje, você vai ver que a doença tem cura através de uma cirurgia que leva apenas 20 minutos. Dona Maria Anitta tem 81 anos e é muito vaidosa. Há um ano começou a perceber que o grau do óculos aumentava com facilidade. E se olhar no espelho, virou um problema. É tanto que eu não via o que se passava na minha sobrancelha. Me diziam, está com a sobrancelha toda branca. Ela descobriu que estava com catarata. A doença surge quando o cristalino do globo ocular embaça. A membrana é responsável por dar foco nas imagens. O problema é mais comum em pessoas com mais de 60 anos, fumantes, diabéticos e pessoas que usaram colírios com corticoide por muito tempo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a catarata é responsável por 48% dos casos de cegueira no mundo. Usualmente a catarata provoca uma turvação da visão. E essa turvação é mais comum nessa idade acima de 60 anos. Então, aquelas pessoas que têm essa idade, pode ser antes, pode ser depois, e que têm uma turvação visual, isso pode ser um sintoma da catarata. O tratamento mais indicado é a cirurgia, que dura em média 20 minutos. O paciente já sai curado da catarata, mas é preciso cuidados no pós-operatório. É muito importante que o paciente compareça às revisões e, principalmente, que ele utilize os colírios de forma adequada, principalmente o colírio que contém o antibiótico. É fundamental para termos o sucesso e que tenhamos um risco bastante reduzido da infecção. No procedimento, é feita uma incisão no cristalino para a retirada da mancha que atrapalha a visão. A anestesia é local e o paciente fica acordado durante a operação. A cirurgia ainda corrige outros problemas, como miopia, e se o paciente usava óculos, deixa de usar. Dona Maria Anitta se operou na terça-feira e hoje veio fazer a revisão. Maravilhosa, como se eu não tivesse... Eu esqueço, não é para baixar a cabeça. Eu quero baixar porque esqueço, não dói nada.